O projeto de lei foi apresentado pelo próprio secretário de Planejamento, Rubem Valmarco, na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal. O objetivo é aprovar na Casa Parlamentar a lei que autoriza a Prefeitura a trabalhar com parcerias público-privadas no município. Assim, a Prefeitura pode selecionar e contratar empresas privadas para a prestação de serviços de interesse público por prazo determinado. De saneamento, de transporte, de acordo com o que a necessidade de Marabá e a população demandam no serviço de qualidade para o município de Marabá. Funcionaria com um conselho gestor, que elaboraria primeiro todas as condicionantes dos parceiros, a questão de como seria um modelo e a capacidade financeira, jurídica desse parceiro. Depois isso passa por um processo de consulta pública de 30 dias e que todas as contribuições da consulta pública tem que estar até 7 dias no edital e depois é lançado o edital com mais 45 dias para se formalizar o processo de contratação. Ao final da apresentação, pontos importantes como a formação do comitê gestor e os tipos de PPPs a serem criadas foram observados por vereadores mais experientes. A gente fez algum questionamento, por exemplo, na formação do comitê gestor, que não teria a participação da sociedade, a participação do legislativo, mas eles informaram aí que toda parceria pública e privada que for necessário fazer no município passará por essa casa, inclusive com audiência pública. Então, nós nos achamos contemplados. Mas a gente deve ter bastante cuidado, não é porque nós estamos autorizando o projeto que a gente já está concedendo para a empresa A, B ou C. Tem que criar toda uma estrutura para que se aprove as parcerias, para que busque os parceiros, parceiros sérios. Não adianta buscar parceiros picaretas, tem que ser parceiros sérios. Com a iniciativa da Prefeitura, Wandaquer ainda mais. A parlamentar sugeriu a criação de um movimento que possa cutucar a criação de PPPs a nível federal na Câmara de Deputados, para trazer benefícios maiores à região. Se nós não levantarmos, não nos organizarmos para buscar essas saídas, esses investimentos, essas parcerias usadas, o governo federal vai se calar, porque o Sul e o Sudeste do país não querem migrar as empresas para essa região. E o desenvolvimento está aqui, nós precisamos, nós moradores daqui, a população dessa região, formar esse movimento no sentido de ver essa região reagir. Apesar de apresentado, o projeto ainda não entrou na casa para a votação. Volta para a CEPLAN até retornar com alterações sugeridas pelos vereadores. Fazer a atualização dele, com relação a datas e o número do projeto de lei, e estaremos reenviando já essa semana esse projeto de lei. Apesar de apresentação do projeto de lei é um projeto de lei. Apesar de apresentação do projeto de lei é um projeto de lei é um projeto de lei. Obrigado.